A decisão do Tribunal de Justiça representa um fôlego no bolso do consumidor de energia em Campo Grande, pelo menos até o final deste ano. É em torno de 15% de cada mês da sua fatura. Nós fizemos uma continha então, no período de seis meses, que é o que a lei prevê dessa suspensão e que foi confirmada pelo nosso tribunal, o consumidor vai ter uma redução em torno de 155 reais nesses seis meses, considerando aquela residência que consome na média 220 quilowatres por mês. Mas a redução na conta é ainda maior se for contar também a bandeira verde em vigor desde o início do ano. Somando a redução da suspensão da COSIP, mais o fato de estarmos atuando em bandeira verde, com perspectiva de fechar 2016 em bandeira verde, nós estamos economizando aí em torno de 23% de redução na nossa tarifa. Quem percebeu a redução na conta não comemora muito. A senhora vai aproveitar que tirou a COSIP para gastar um pouquinho mais? Gastar de que jeito? Tem como gastar. Tira uma coisa, mas outra coisa, aumenta a outra. E tem também quem nem notou a economia. Não percebi nada. Não? Não. Ambos têm razão. O valor do quilowat-hora registrado nas contas é considerado muito alto ainda, 0,4927,71. Um quilowat que custava 0,37 centavos, hoje nós estamos pagando 0,49. E aí termos uma revisão tarifária em cima desse patamar é muito complicado. Então o que a gente trabalha fortemente é para a redução da conta CDE, que são esses agentes externos que impactam a parcela A da composição da tarifa. E aí o consumidor é obrigado a pagar porque são leis federais que tornam obrigatória essa cobrança. Um dos itens que pesam nesse valor é o furto de energia. O índice de 7% de perdas por furto é autorizado pela ANEL. De acordo com cálculos da própria Energiza, no ano passado aqui em Mato Grosso do Sul, o prejuízo com furtos de energia chegou perto dos 120 milhões de reais. E com isso, o governo deixou de arrecadar em ICMS quase 30 milhões de reais. Mas o prejuízo não ficou nem para o governo, nem para a empresa concessionária do serviço, porque ele foi totalmente distribuído entre as contas dos consumidores do estado. Precisamos que todos entendam que a composição da nossa tarifa leva em consideração esse furto e que ele só traz sofrimento para aquelas pessoas que são corretas. Então a melhor coisa, ser honesto, é gastar naquilo que pode efetivamente ser pago ao final do mês. Para a presidente do Conselho de Consumidores de Energia de Mato Grosso do Sul, a lei que estabeleceu a COSIP na capital é muito dura em comparação com outras semelhantes no Brasil e por isso precisa ser revista. Um exemplo da cidade de Resende em que o último patamar de cobrança dela é o primeiro nosso. Ou seja, para nós, nós iniciamos com 7% da conta, para quem consome de 50 a 100 kW e lá em Resende é para quem consome acima de 1.000 kW é que paga 7%. Então assim, aproveitar esse momento para ajudar inclusive os nossos vereadores a pensar uma lei que seja razoável e é por isso que esse é um dos objetivos da suspensão, trabalhar em patamares mais saudáveis para o orçamento do consumidor. Obrigado. Obrigado.